Música Bem, tá tudo aqui na mochila Olá pessoal, peraí, tá gravando já? Tá lá pessoal, acabei de chegar aqui no estágio, o que chama? Ah, ok, não entendi nada, mas vai Tudo bem, então essa banda aqui, Drone Corpse, é Pacific Crest, não sei de onde eles são Cara, eu não é pra falar inglês, é português Isso aqui é meu amigo Jeffrey, ele é americano Ok, então deixa eu filmar pra vocês aqui Jeffrey, olhe pelo seu Facebook pra ver se tá saindo certinho o som Ó, então tem a banda de Pacific Crest, eles estão ensaiando agora Então, aqui Opa, deixa eu mudar a câmera Bom, desculpa Tô gravando eu, vocês não querem ver Ok Aqui é o estádio Nossa, que legal Vamos lá Jeffrey, tá arrepiando tudo, cara Isso porque eu nem comecei a assistir ainda Eita, caraca Ó, o pessoalzinho fazendo as escalinhas ali Ok É, eu vou dar uma pausa aqui, vou pedir pra vocês terem fotos com eles aqui Qual a comparação que é essa aí? Eu não sei qual a comparação que é essa Tá, então deixa eu dar uma volta aqui bem rápido Tá, então essa aqui é a banda de South Lake Essa é a banda que eu apliquei pro próximo ano Pra tá participando Tá, tá ok, vou ver se eu acho os Blue Devils Cara, por que eles falam de tocar só porque eu cheguei? Ah, sei lá Eu não sei Ok Vamos só fazer uma volta, gente, é melhor Tá bom? Ok Então, deixa eu ver I speak to Crest Espera aí Ah, é a banda de Crest Ah, é a banda de Crest É, eu vou dar um pausa Nossa, por que paro de tocar só porque eu cheguei Nossa, que raiva Ah, tá Tá, a gente vai reto e depois a gente pode virar Ah, é a Interlap Ah, é a Interlap Ah, é a Interlap Cara, é tão emocionante isso, cara É sério, Jeffrey, é muito emocionante Que bom Ah, é a Interlap Ah, é a Interlap Ah, é a Interlap Só porque eu saí de lá e começaram a tocar de novo Asinhas de caixa aí Tudo ostentação Eu não sei qual comparação que é Tá, eu vou dar um pausa porque senão eu vou ficar sem bateria Ah, sonhos das... Sonhos da nesse lugar Oh, com certeza Só que é um sonho que eu tô acordado, né Porque geralmente sonhos estão dormindo, né Ok Deixa ligado mesmo, direto, né Ok Deixa ligado mesmo, né Porque se eu desligar agora, pessoal, nossa É, só deixa Eles estão ouvindo toda a conversa aqui No problem Então, no Brasil E aí, o Jeffrey, nós temos o estilo também do Drone Corpse Só que não é tão popular como aqui nos Estados Unidos, né Então, temos algumas bandas lá chamadas Famuta Ela foi campeã mundial do ano de 2015 na Alemanha Mas não é o mesmo nível Mas tipo, como esse aqui Mas é muito bom ainda Isso Aí tem a banda de Atibaia Que também já participou Que é muito boa E já tivemos também a progresso Mas, infelizmente Não é tão popular como aqui Sim Ó, o pessoal tá subindo Cara, chega de subir a escada por hoje Eu subi muito Oh, cadê a fila? Essa é a fila? É Vamos lá Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui Daqui a pouco eu já volto Porque, senão eu vou ficar sem bateria Se eu economizar, tô na fila ainda Não, mas é porque eu tô cansado de ficar segurando mesmo Deixa pra depois Alô, pessoal Então, o intervalo aqui, ó Achei Blue Devils Estou ensaiando Parece que é eles Vamos ver Ah, deixa eu correr É eles mesmo Que da hora Não acredito Mudemos Caraca, moleque Isso é banda E aí normais offer Não é isso Continua alex Ah, não é? Ah, não é? Não é? Não é? Não é? Ok Não é? Fidget Fidget O que é isso? Diz que é um ensaio Fidget 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 Galera, o que que é isso? Caraca, o cara tem que... Precisa ser que isso é muito fera pra poder encontrar ele nessas vans Tem mais uma galerinha ali, tá afinando o instrumento Ah, olha aqui Tem mais uma galerinha ali Tem mais uma galerinha ali Tem mais uma galerinha ali Tem! Tem mais uma galerinha ali Olha ali pensando aqui Tô nervoso Carre, o que é isso? Tô falando erro Uau! Sim, pessoal, é Blue Devils ensaiando Uau! Tá arrepiando agora Viu? Isso aqui é muito melhor do que eu imaginei Caraca! Olha a disciplina dos caras Vou gravar só mais um pouquinho eles Porque tem uma banda subindo Acho que já vai começar daqui a pouco Já a segunda parte Caraca, viu? A afinação deles é tipo... Foda do normal Vai pessoal, pode enrolação aí Vamos ensaiar Nossa Vamos lá! Acho que eles vão voltar É só o instrumental deles O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô falando aqui! Tô falando aqui! O que que é isso? O pior que é verdade, até só fingendo. O pior que é isso. O pior que é isso. O pior que é isso. Os caras são muito gente fina.